Salve meus irmãos, olá Umbanda, olá meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo bem? Falei que eu ia gravar alguma coisa aqui do Santuário Nacional da Umbanda, a gente tá quase indo embora, já fizemos o que a gente ia fazer. Eu tô aqui ó, atrás da estátua de Ogum, aqui todo o pessoal que vem fazer suas oferendas, suas homenagens. Ali no final, pra quem nunca veio, ali no final tem um espaço com diversos orixás, é maravilhoso esse lugar. Vamos, Su. Então a gente já veio, a gente já cumpriu nossa função hoje, que era vir fazer um agradecimento, acender uma vela, nada de muito grave, de muito pesado, agradecer só. Agradecer a Deus, agradecer aos orixás, por mais esse dia, por mais esse período, por tudo que acontece na vida da gente, de bom e de ruim, porque tudo é crescimento, tudo é evolução. Su, e aí, é gostoso vir aqui? Ai, aqui é muito bom, a energia, a vibração contagia. Vocês podem ver que a Su tá usando uma guia, uma guia de Ogum, é a guia da obrigação de Ogum, nos moldes lá da HBC, como eu comentei no vídeo de ontem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Aqui é mais um videozinho pra vocês verem que a gente veio aqui, aquela coisa, né? Um bandista é um bandista sempre, então, a gente optou, ao invés de dormir no domingo de manhã, a gente optou por vir no santuário aqui, fazer uma oferenda, um agradecimento, né? Tudo de bom que acontece pra gente, tudo que tem que... as coisas como devem ser, não é? Quem não conhece, eu recomendo, venha conhecer o Santuário Nação da Umbanda, são 645 mil metros quadrados de espaço inteirinho dedicado pra Umbanda. Tá? Então, aqui é uma delícia, porque existem vários lotes, tem várias casas trabalhando, é muito bom uma troca de experiência, uma troca de informação, e é muito bom porque a Umbanda, ela vai além do nosso terreiro, não é verdade? Então, a Umbanda que teu irmão pratica é tão Umbanda quanto a sua, sem diferença nenhuma. E cabe a nós respeitarmos a Umbanda do nosso irmão, por mais diferente que ela seja, né? As divergências são muitas, mas se a convergência for em Deus, tá corretíssimo, na prática da caridade, na ajuda ao próximo, enfim. Aqui são 645 mil metros quadrados de mata, com espaço pra você saudar os orixás, tem os reinos dos orixás. Então, quer fazer tua entrega? Vem aqui, você sabe que vai ser bem cuidado, sabe que vai ser respeitoso, num batedor de cabeça, não vai ter problema com nada, nem com ninguém. Tem um espaço aqui, um reino dos Exus, tem um aviso bem grande, que não pode ter nenhum tipo de sacrifício animal aqui dentro, que é uma realidade, realmente não pode, não tem sentido isso na Umbanda, né? A gente vai falar sobre isso ainda. Então, fica aqui em Santo André, tá? Fica na Estrada do Montanhão. Eu vou deixar aqui na descrição desse videozinho, desse vlog curtinho aqui, eu vou deixar tanto o site, quanto o endereço, quanto os telefones de contato. Se vocês olharem, aqui ó, atrás de mim, aqui é um espaço que tem uma tenda. Ali na frente a gente vai passar, tem outro, mas fora isso tem muitos lotes que são comunitários. Então, você liga, você reserva. Ó, aqui tem uma tenda também, ó, lá em cima, tá vendo? Aí são tendas que pagam todos os meses e tem direito a usar uma tenda específica. Mas se não for o seu caso, tem os lotes que são comunitários, você liga, reserva, pra tal data, eles fizeram pra um dia inteiro pra você. Existe uma taxa, que eu não sei quanto que é, eu acho que são uns 50 reais, eu não tenho certeza. Mas se pulverizar entre os médios, fica de graça, não é? Então, aí você vem, organiza, passa um domingo diferente, tem lanchonete, tem lojinha, se esquecer alguma coisa, dá pra comprar aqui na hora. Vou passar aqui pela, ali é a entrada do Reino dos Exus. Aqui tem uma estátua do Seu Zé. Aqui é uma das estotas mais novas por aqui, Su. Eu tô andando, gente, então aí eu paro pra falar. Ô, meu irmão, você tá bom? Como é que você tá? Deixa lá nos abençoe. Tô indo embora já. Salve, minha irmã. Você tá bem? Deixa lá nos abençoe. Tô tranquilo ou não? Tô tranquilo. Ah, legal, que bom. Dá um tchau que eu tô fazendo uma filmagem aqui, ó. Oi! Irmão nosso lá, irmão. Tudo lá do primado. Tá certo. Tá bem, se você for um bom daí. Tá muito. Ó, pra vocês um bom trabalho. Obrigada. Vem com Deus. Tchau, tchau. Bom domingo pra nós. E aqui é uma delícia, porque tá lotado de umbandista, lotado de macumbeiro, que gosta de macumba assim como nós. Gosta de vir se religar a Deus aqui no santuário, na natureza. E você congrega, você conhece pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é, eu diria que é impagável dentro da nossa região. Somos tantos, mas tão longe um do outro, não é? É hora da gente se unir, da gente se conhecer. É hora de um saber quem é o outro, um saber onde o outro tá, onde o outro atua, onde o outro trabalha. Isso é maravilhoso. Respeitar as diferenças e todo mundo junto elevar o pensamento a Deus. Aqui também tem muito bichinho, muito cachorrinho, muito gato. Tem muito tudo. Por aqui é uma delícia. Tá, aqui a gente tá chegando aqui na entrada, mas eu vou encerrar antes o vídeo. Só vou mostrar aqui a área reservada aos ciganos. Tem uma imagem de Santa Sara. Aqui tem um lugar para os ciganos, tá vendo? E ali tem uma imagem pequena de Santa Sara, mas tem aqui também, olha só. Vou mostrar para vocês a imagem grande dela. Tá vendo? Deixa eu tirar a minha testa aqui, pronto. Aqui é uma delícia, gente. Eu sou fã desse lugar. Vai, eu não resisto. Eu vou mostrar aqui o cantinho dos Pretos Velhos também, que é uma delícia também. Vou mostrar aqui. Tem gente ofertando um vela, um café. Olha, uma casinha dos Pretos Velhos ali. Se você não veio, venha. É maravilhoso. Se você já veio, volte, porque aqui é muito bom. Aqui é um espaço dedicado aos umbandistas, mantido com muito amor, muito carinho, muito respeito por pai Ronaldo Linares, o homem que tornou conhecido o trabalho de Paisélio Fernandino de Moraes. A história é maravilhosa. Quem tiver alguma dúvida ou não conhecer, fala que eu discorro sobre. Ah, uma imagem de um caboclão ali, olha lá. Bem na entrada. É lindo, gente. Se permita conhecer, que aqui é muito bom. Tá certo? Deixa eu chamar a Su aqui. Su, eu vou desligar aqui. Manda um beijo. Um beijo, gente. Manda um saravá, um axé, um abraço. Gente, meu saravá, meu axé, um grande, um grande abraço. Venha conhecer o santuário. Vamos lá.